Salve, salve rapaziada de um MC Aí sai um som rapaziada, pega a visão De um mano chamado Gugis É do Maranhão, tá ligado? E tipo assim, eu acho difícil ver rap no Maranhão, tá ligado? E o som, tá tipo batendo, tá ligado? Tipo assim, como o rap não é... O MC não é conhecido, a música não bate tanto, tá ligado? E o som tá indo direitinho, pá, tá ligado? Eu fui, peguei, vi o lançamento, pô Maranhão, quase não tem rap, tá ligado? Vamos ver como é que ficou o bagulho, tá ligado? É, Gugis, o nome do som é Cercado e Protegido, tá ligado? O clipe oficial e a produção é dele mesmo E o moleque é esforçado pelo visto Então é isso rapaziada, vamos ver como é que ficou o som Trapzinho Aparentemente O track eu conheço Bota a cara na pista Colecionando inimigos Hoje a chuva é de barra Tô nem aí pra fudir Bota a cara na pista Colecionando inimigos Hoje a chuva é de barra Tô nem aí pra fudir Bota a cara na pista Colecionando inimigos Hoje a chuva é de barra Tô nem aí pra fudir Meus anjos vão comigo na cintura Enquanto a bala me fura É o círculo fechando Demônio me chamando Vagabundo se jogando Quem não tava envolvido agora tá também Do nada a maldade vem Essa porra é bem pior do que eu pensar Procurando motiva Encontrando o cara Melhor que eu te falei Tu não acreditava Se tu quer falar Eu só quero até tua alma Só sei o que é melhor pra mim Pega tua visão E soca no teu cu todinho Hoje o clima tá propício Eu tô nem vendo Me sinto tão fio ultimamente Quem te viu Quem te vê Quem me viu mente Donde eu vim é bem pior Chamba, crack, bololó Ebalando Tu perdendo e nós ganhando Nós vendendo e tu comprando Tu sendo roubado E nós derrubando Pachamento O clima aparentemente gravado na Lapa Ah, com certeza não Boa, joia, fica de silva O clima de silva tem a caixa por lá Não acionando em queimigo Hoje a chuva é de bala Tô nem aí pra fugir Essa do prazer é cheia de ódio Te darei mais motivo pra tá me odiando Eu procurando uma saída Tu querendo se envolver Essa porra que mantém vivo Já vem me matando Se bom tempo se aprende É que eu tô sempre errado Se é caro e protegido Por 10 anos desgraçado O futuro repetido passaram Encontraram o gombo No lixo e nela branca roubada Chorando e sorrindo E vivendo e matando Eu não sou desse mundo Que tu tá falando Com o sangue escorrendo A bala cantando Demonstra o afeto De quem tá te amando Enquanto toma chora Mas eu me divirto Vendo verdade e mentira Aparecer verdade Só te mostrei a realidade Tu não quer mais nenhum dia Aparecer ao paraíso Que pena que era virar Em busca da minha casa dessa vez Vou fazer pena de você Já que fiz era minha Mas um dia qualquer O do nosso se foi Tô matado por que eu sei nada tinha Vendo de braço o desespero Vendo remédio na corquina pro dinheiro O calor da guerra Vem vindo daquele jeito Tudo vira pena Tô sentindo aqui no peito É tipo uma facada Bem no beijo Agora teu choro é meu sossego Mas não sou cego Também não sou santo Mas rezo no meu santo Que não seja minha vez Bota a cara na pista Colecionando inimigo Hoje a chuva é de barra Tô nem aí pra fugir Bota a cara na pista Colecionando inimigo Hoje a chuva é de barra Tô nem aí pra fugir Bota a cara na pista Colecionando inimigo Hoje a chuva é de barra Tô nem aí pra fugir Bota a cara na pista Colecionando inimigo Hoje a chuva é de barra Tô nem aí pra fugir Mano, ficou pesado, mano Máximo respeito, papo reto de verdade Papo reto, som ficou pesado Tá ligado? Eu não sei quem são os dois caras que apareceram no clipe, tá ligado? Mas é isso, salve também Mano, achei o som pesado, o beat ficou pesado Máximo respeito, rapaziada Salve, salve, é isso Escutem o som, vê o que vocês acharam Se inscrevam no canal do NMC Tei